Olá clientes, amigos, estamos aqui com essa excepcional passadeira persa Klin, Klin Shiraz, iraniano legítimo, desenho diferente, bonito, mede 2,93 x 0,79 de largura, retinha, perfeita, frete grátis para todo o Brasil, desenho geométrico, tapete persa passadeira Klin Shiraz, belíssimo desenho, frente e verso, a mesma coisa, tá bom? Grande abraço e até a próxima, pessoal.